Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, que comprava, deixa eu ajeitar aqui, porque tá meio torta essa câmera por causa do ring light Quando eu fiz a viagem agora, eu tinha começado a ler por causa da série, esse livro aqui, Daisy Jones and the Six Uma História de Amor em Música, da Taylor Jenkins Reads, vocês acompanham aqui o canal, me acompanham nas redes sociais Vocês sabem que o primeiro livro que eu li da Taylor foi o da Evelyn Hugo Eu fiquei bem assim, desapontada, porque eu achei que ia ser um livro maravilhoso, que eu ia amar, ia falar pro universo Não aconteceu nada disso com o livro, vou deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês assistirem a minha resenha E depois eu li Malibu Renasce, que foi um livro que aí sim, esse eu adorei e virou o meu favorito Bom, eu tenho outros livros dela, eu tenho Amores Impossíveis, tenho Outra Vida talvez, mas eu ainda não li E aí o que me fez começar a lê-lo, ler este aqui que tá com algumas marcações, aqui não são muitas, mas tem algumas aqui Não tô tentando pra vocês verem Foi a proximidade com a série, que vai ter a Kylie Roof, né? Que a... é Kylie Roof o nome dela? Kylie Kiel? Enfim, eu acho que eu posso encerrar o nome Mas que é a neta do Elvis Presley, né? Que fez até o filme que eu adorei, que é o Hereditário É isso que eu acho que é o Hereditário? Gente, enfim, eu tô péssima de nome E tem o Sam Clifford e aí tá todo mundo desesperado por causa da série E o que eu fiz? Eu comecei a ler ele aqui, no livro mesmo E depois eu comprei, gente, olha aqui O... no Kindle pra acompanhar na viagem E aí eu li até metade, mais ou menos E depois eu terminei de ler aqui em casa, agora, no físico Bom, esse vídeo tem spoilers, eu ainda não vou falar da série porque ainda não estreou Eu não recebi, igual alguns canais receberam, né? Os capítulos antes Então eu não vou poder comentar por agora Vou ter que estrear e aí venho comentando com vocês Mas eu vou falar sobre o livro e vai ter spoilers O primeiro ponto que eu vou abordar com vocês É que eu entendo pra quem é muito jovem, né? Pegar um livro desse e falar Caraca, olha isso, muito sexo, muita droga, muito rock and roll Sim, né? A Taylor, ela tem um poder imenso com as palavras Ela escreve muito bem, ela é extremamente descritiva Ela engana tão bem a gente, inclusive na nota da autora Que a gente faz a gente acreditar que essa banda existiu de verdade O que não é uma verdade Essa banda nunca existiu e ela se inspirou em algumas pessoas Assim como ela fez na Evelyn Hugo Se inspirou com algumas pessoas, mas ela não chega a citar quem são essas pessoas aqui E aí realmente isso é uma coisa que meio que me incomoda na autora Mas é uma coisa minha, eu acho que quando a gente se inspira em alguém A gente pode dividir, sei lá, ou deve Que aí foram essas inspirações Mas aqui, pra quem tem a minha idade Viveu a década de 80 principalmente No caso eu era bem criança, mas enfim Teve ídolos da década de 80 Como os Guns and Rolls eu tenho Vai ver aqui, vai beber dessa fonte Da década de 70 também, de ler biografias e tal De como foram formadas as bandas Como era aquela coisa meio Ah, vamos formar, o que eram as grupos Que dormiam com os caras Enfim, tem até a Liv Tyler, que é filha de uma grupo Que dormia com Steven Tyler Então assim, todas essas histórias tem uma conexão muito grande E por falar de música, que é uma coisa que eu gosto muito Esse livro me ganhou Me ganhou, mas a protagonista realmente não foi uma pessoa Que eu torci e que eu adorei Ainda que eu não a odiasse Eu não consegui ver nela Uma criatura que, nossa, que barata Ai, que legal, que inspiração, que tudo Mas pode ser por causa, né, de, enfim De vários fatores Mas também, ela mesmo diz no livro Que ela é extremamente egoísta Essa história, ela é contada muito bem Através de uma reportagem De uma entrevista E pra quem fez jornalismo Vai entender ainda melhor Ou enfim, quem já tá acostumado com esse tipo de texto Porque não tem exatamente as perguntas Mas a gente vai tendo as respostas Dos pontos de vista de cada um da banda A Daisy, na verdade Ela é uma menina que, né, começa ali Querendo participar dos grupos Mesmo sendo menor de idade e tal E ela tem um talento Mas ela acredita muito mais na genialidade dela Do que as pessoas acreditam Então ela precisa ganhar espaço Mas ela come ali pelas beiradas Primeiro é só interesse Depois ela vai entrando E mostrando que ela sim Sabia cantar e fazia músicas muito legais A gente vai ter dois irmãos também Que esse é o Billy, né É o Billy Doom e o Grand Doom Que eles tinham formado antes um grupo, né Que era os The Doom Brothers E depois vai virar essa banda Que é a Daisy Jones and the Six Ou seja, eram seis membros nessa banda A gente tem o Warren Rhodes Que era o baterista A Karen Circo Que ficou conhecida como Karen Karen Que é uma personagem que eu adorei O Pete Lovin Que era o baixista O Eddie Lovin Que era o guitarrista A Camilla Dune Que essa foi a minha personagem favorita da vida Ainda que a menina sofresse Fosse meio capachuda do Billy Muitas das vezes Gente, ela é tudo de bom Essa menina Todo meu amor pra ela É a que eu mais gostei E o final, gente O final, ela é responsável Pelo grande final E por tudo, né Enfim, pelo caminho que vai ter a história Então é uma personagem muito forte Muito marcante Muito necessária Eu gostei muito da Camilla A gente realmente foi a minha favorita O Ted Price, né Que é o produtor da banda E o Rod Reis Que é o empresário Bom, aqui a gente vai então Vendo, né Eles ficando famosos Eles se envolvendo, né Com várias pessoas Ou seja, amorosamente Ou seja, pra uma noite só Ou seja, o Areva Bebendo muito E se drogando muito É claro que isso existe até hoje Mas naqueles tempos, né Usar as drogas Era uma... Era lidado, né Lidado, sei lá Era visto como uma diversão Como algo tranquilo Alguns membros Como o Billy, por exemplo Vão perceber Que eles estão completamente Fora de si Completamente viciados Precisando de uma reabilitação A Daisy também vai perceber Isso nela Mas quando ela percebe E pretende se internar Outras coisas acontecem No meio do caminho A gente vai entender Que o Billy e a Daisy Tem uma conexão muito forte Um amor mal resolvido Mas ao mesmo tempo O Billy sempre se demonstrou Demonstrou ser muito apaixonado Pela Camilla Mas também um verdadeiro covarde Quando a situação pedia Que ele tivesse maturidade Como por exemplo Quando ela teve A primeira filha do casal A Julia Depois eles vão ter gêmeos E ainda assim Que eles tivessem um pouco melhor Ele ainda Por diversas e diversas vezes Ele incomoda As pessoas que não gostam de traição Como o Joe E flertando com a Daisy O tempo inteiro E a Daisy flertando com ele Mesmo sabendo Que ele tem ali A sua família As pessoas da banda Também parecem É uma eterna síndrome De Peter Pan Isso eu acho Que a autora acertou bem Eu não acho Que isso seja errado As pessoas Quanto mais sucesso fazem Mais elas acham Que podem ter tudo E todos E elas Têm relacionamentos descartáveis Elas não dão valor A quem está com a gente O tempo todo Desde que a gente não era ninguém Essas coisas todas Que a gente já conhece Então isso é muito real E é muito bem descrito Pela autora Ainda que eu não tenha amado A Daisy Eu sim Senti algumas Algumas conexões com ela Referente às músicas Que ela fazia Referente a alguns momentos Onde As pessoas pegavam O talento dela E utilizavam E eram sempre homens Que eram vistos De uma maneira Que as mulheres não eram Então por essas questões Eu acho que são Estranhamente também Bem colocadas E houve uma identificação E a personagem realmente Nessas cenas Eu acho que ela tinha Total razão Relacionamentos aqui Como eu disse pra vocês São muito descartáveis A gente tem muitas mulheres Ao redor Ou se oferecendo Ou eles Enfim Dali está uma festa Do Obaob e tudo Cheio e lotado de grupo E a gente vai sentir A dor da Camila Pelas traições Pela imaturidade do Billy E também o crescimento Da banda E a partir do momento Que a banda Entra numa crise Por pensarem diferente Ou por causa do sentimento Que a Daisy e o Billy Têm um pelo outro Quando eles percebem Que essa conexão Não é somente musical Ela causa ali um problema Se o Billy Por exemplo Pede pra que ela saia da banda Pede pro empresário Diz que tem que tirá-la Da banda e tal Então tem toda Essa história Bom Eu acho que é uma história Forte Marcante Que se eu tivesse lido Com 20 anos Provavelmente eu teria Uma outra ideia Da história Teria uma emoção Muito maior Do que eu tenho hoje Com muito mais idade Então é claro Que pra mim É um ótimo livro É um livro Muito bem escrito Um livro envolvente Por abordar a música Essas questões De relacionamento Mas não é a melhor Coisa do universo Que eu já li Tô bem ansiosa Pela série Da Prime Video Que tá vindo aí Agora no início de março Vou comentar com vocês A minha nota pra esse livro Vai ser muito bom Realmente é um livro Muito, muito bom Comparado com a Aveluga Que muita gente reza a lenda Que quem leu Evelyn Hugo Antes gosta mais de Evelyn Hugo E quem começou com Daisy Jones Gosta mais de Daisy Jones Eu vou quebrar aí Essa 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 cena Essa coisa Enfim Vou quebrar Maldição aí Então vou dizer pra vocês Que esse aqui Eu gostei muito mais Do que Evelyn Hugo E entre esse Malibu Renasce Eu acho que eles dão Uma empatada Eu realmente gostei dos dois Eu pretendo ler mais coisa Da autora sim Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o seu like De comentar aqui embaixo De se inscrever no canal Porque em breve Eu vou comentar sobre a série Não esquece também De colocar aqui embaixo Se vocês leram esse livro O que vocês acharam Se vocês tiveram O mesmo sentimento com a Daisy Qual foi o seu personagem favorito Qual você mais odiou E a grande revelação do final De que a Júlia Que é a filha Que tá ali Entrevistando Ela que é a entrevistadora De toda essa história Pra mim também foi muito bacana Foi um plot twist bem legal Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau Tchau